E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Fernando e hoje eu tô aqui neste vídeo para mostrar para vocês mais uma figura de ação da linha SH Figuarts e o que eu tô, vou mostrar hoje aqui, como vocês podem ver é a figura do Dr. Estranho, Dr. Strange, do filme de mesmo nome. Ela saiu agora em junho, no final de junho de 2017 e eu vou abrir aqui com vocês para a gente ver direitinho. Essa figura eu pedi com um rapaz no Facebook, em um dos grupos, ele que fez a importação, né? Eu ia comprar pelo Limpon Yassam, porém, ele tinha esgotado quando eu fui pedir, então eu pedi por esse rapaz, o Jefferson, no grupo do próprio SH Figuarts, né? Ele trouxe direitinho, me importou do jatão e me mandou pelos correios. Vamos aqui com vocês. Essa é a versão com efeitos, ela tem efeitos, é uma caixa bem grande, como dá para ver. Estou fazendo o unboxing aqui certinho para vocês verem que ele cuida direitinho das figuras, né? Coloca a embala direitinho, tudo certinho para não danificar. Então, vou aqui abrir com vocês. Essa é a figura, como eu disse, com efeitos, né? Ela tem efeitos de... De fogo. É uma versão mais limitada. Aqui, dá para ver, né? Está escrito aqui, Dr. Strange. Ela ficou com aquele... Com o ator Benedict Cumberbatch. Aqui, a parte da frente é uma caixa bem bonita, bem diferente. Aqui, uma lateral. Dr. Strange. Aqui está a lateral. Ela veio um pouco danificada, um pouco amassada. A parte de cima. E aqui embaixo, Bandai. Aqui atrás a gente tem... Algumas... Imagens, né? Ele vem com outros efeitos também. Ela tem essa versão e a versão normal. Uma versão que vem só esses efeitos de magia. Ela é bem bacana. Essa é uma foto promocional. É uma pena que ela veio um pouquinho danificada, a caixa, né? Uma caixa bem bacana, bem bonita. Ela está lacrada, ao menos aqui, ó. Como dá para ver, né? Eu vou abrir aqui com vocês. Uma coisa da Bandai. A Bandai Asia. Aqui a gente tem um manual. Mostrando tudo, né? Os efeitos, as mãos. Tem duas cabeças. Vários tipos de mãos, né? São muitas mãos diferentes. Vou nem contar que ele mostra dois jeitos para colocar os efeitos de magia. Aqui ele mostra os efeitos de fogo. Burning Effect. Aqui, mostrando a capa. Aqui a gente tem a figura. Aqui dentro. Depois eu dou uma lida neste manual. Vou deixar aqui dentro também. E aqui a gente tem a figura com todos os acessórios. Ele vem em dois blisters. Não dá para ver aqui. Os efeitos de magia. Estão grudadinhos aqui. Vem nesse saquinho. Bem bacana também. Bom, então eu vou tirar todos os acessórios dos blisters. Né? Assim. Eu vou tirar os dois acessórios da figura dos blisters. E já volto com vocês para mostrar um pouquinho dela. Tá certo? Opa. Vamos lá, então. Bom, pessoal. Aqui eu tenho, então, as coisas. Os acessórios. Eu não tirei aqui as mãos e o rosto. A cabeça extra. Para não cair. Não ficar muito trabalhoso. Porque elas estão tudo dentro do blister. E não sai. Então eu vou mostrar primeiro esse rosto. Essa cabeça extra. Que é bem feitinha. Porém. Porém. Os olhos estão um pouquinho mal pintados. O rosto. O sculpt do rosto e do cabelo está bem bacana. Mas os olhos. Falta. É uma coisa que. A Bandai precisa melhorar bastante esses rostos mais humanos, né? Os rostos de anime da Bandai são maravilhosos. Mas os de humanos, baseado em atores, são um pouco... Não mal feitos, mas falta um pouco mais de capricho. Mas mesmo assim ele está muito parecido, né? Esse rosto é um rosto mais, vamos dizer assim, bravo. Está bem parecido com o Benedict Cumberbatch. Aqui a gente tem as mãos. Eu vou tentar só dar uma viradinha. A gente tem mãos espalmadas, como sempre. Mãos abertas. Mãos fechadas, né? Puntos fechados ali na figura. A gente tem essas mãos aqui para simbolizar os feitiços, né? Quando ele faz esses tipos de gestos com a mão. É porque ele vai fazer algum feitiço. Então é bem bacana. Vou deixar esse aqui para lá. Aqui a gente tem os disquinhos de feitiço. Ele está com um tostiquinho aqui para proteger. Porque ele é bem transparente, né? Bem sensível também. Então é perigoso de riscar. A gente tem dois de cada. Dois desse mais laranjinha. E dois desse verdinho. Que simboliza o poder de controlar o tempo, né? Ele é bem clarinho, né? Então está bem difícil de ver. Mas é muito bem feitinho. Ele é bem detalhado. Tem símbolos, né? Deixa eu colocar um do lado do outro aqui. Opa! Para vocês verem. Um pequenininho grande. Como eu falei, ele é bem detalhadinho, né? Os símbolos, tudo. Então é bem bacana. Esse aqui também. Eles são diferentes, né? E aqui a gente tem no meio o Burning Flame Effect. Deixa eu dar um zoom ali. Bem bacana também. Eu não sei direito como é que monta, porque tem umas partes adicionais. Então eu não sei direito como é que monta. Mas isso aqui não está tão ruim que eu consegui fazer, né? Bem legal também. E aqui a gente tem a figura. Aliás, ele vem a capa também ali, fora do personagem, né? Ele vem a capa separado, mas dá pra ver aqui também que eu já coloquei. Mas a figura, como dá pra ver, é muito bem feita. As articulações estão bem durinhas ainda. Como sempre aquelas articulações padrões, né? No pé, na ponta do pé, joelho, perna. Cintura, cintura, tórax não mexe. Aqui, o cunho, o cotovelo, o braço, o ombro, né? Ele é um pouco limitado por causa dessa parte da capa. E a cabeça. Como ele não tem rosto, pra trocar, não vou fazer troca de rosto. Porque pra trocar a cabeça também é bem... vai ser um pouco chato. E aqui é a capa. A gente tem a capa bem detalhadinha também. O... capa da Bandai. Me deixa um pouco insatisfeito porque ela desse material de plástico. Então ele é muito duro. Deixa uma coisa muito... estática, né? Meio... Sem movimento. Mas eles pelo menos tentam dar uma coisa... uma estilizada, né? Como assim? Dá pra ver aqui? Ela meio que... parece que está... Levantando... Se movimentando aqui pra... Esquerda, né? Nossa esquerda. Vindo de costas. Então é bem diferente. Ela só encaixa aqui, né? Tem dois pontinhos e encaixa aqui. A roupa está muito bem feita. Muito bem detalhada. Não dá pra ver. É um dos pontos mais altos dessa figura. Com certeza é essa roupa. A gente tem aqui até o olho de Agamotto. No... No pingente dele. No broche, né? Bem bacana. Não podia estar verde aqui no meio. Porque ia ser mais interessante, né? Porque ele... No... No filme, ele fica verde. Por isso que aquele... Disquinho são verdes. Mas é pra ver aqui que... É muito bem detalhadinho. Muito perfeitinho. Isso é um... Tipo uma borracha. Um material emborrachado. Pra dar mais mobilidade, né? Na roupa. E aqui... Outro rostinho padrão. Esse tá mais bem feitinho. Apesar de... Tá meio vesgo também. Mas eu achei que tá mais bem feitinho. Que aquele outro... Outra cabeça. Bem bacana. Muito bonito, né? Doutor Estranho... É um dos personagens que eu... Mais gosto, assim, da Marvel. Sempre gostei de personagens místicos, então... Eu acho bem bacana o Doutor Estranho. Ele tem a lag extension também. Que eu não mostrei. Não dá pra ver direito, né? Aqui. Ele tem a lag extension. Pra poder... Ajudar a fazer outras poses. Essa capa pelo menos ajuda... Pra deixar ele... Em pé. Mais facinho. Consigo deixar ele de pé. Sem muitos problemas. Tá meio... Manco aqui. Meio estranho. Mas eu vou... Dar um jeito aqui. Bom, gente. Era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar dele. Vou deixar vocês com umas fotos. E já volto pras considerações inestas, certo? Vamos lá. Tchau. 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 Bom pessoal, então Essa foi a figura do Dr. Strange Da linha SH Figuarts Uma figura muito bem feitinha Bem bacana Gostei bastante dos efeitos E da roupa Tenho que tirar pontos Só por causa da caixa Que veio um pouquinho danificada E por causa do rosto Que eu achei que podia ter sido Um pouquinho mais bem trabalhado Mas de resto Tá muito bom Como dá pra ver, dá pra fazer umas poses Muito bacanas, muito bem feitinhas Muito assim Diferentonas É bem Interessante Bem legal Aliás Também Pra adicionar Bem legal mesmo Fazer esse tipo de pose Assim Vai adicionar Na coleção De quem curte Marvel Muito bem Essa figura Que vai deixar a prateleira Muito bonita Eu não sei Quanto que tá mais ou menos A figura Simples Normal Que são só os efeitos de magia A caixa Pequenininha Normal Não sei mais ou menos Quanto que tá Porque eu não vi A venda O que eu vi Que tava na Nipponha Sun Provavelmente era essa A figura Porque o preço que eu paguei Com o rapaz O Jefferson Foi bem parecido Com o que sairia Se eu tivesse importado Por mim mesmo Então Creio que lá É A versão Que tem lá Seria essa daqui Mas Que eu andei Dando uma olhada Por lá Eles estão Com essa figura Em estoque de novo Então Quem quiser Conseguir juntar um dinheirinho Foi por volta de 400 reais É por volta de 400 reais Né Essa figura Com o Burning Burning Effect Burning Flame Set Então Ele é bem salgado Mas a figura Simples Provavelmente Vai ser mais baratinha Bom É isso aí gente Então Fica aqui minha dica Quem puder Por favor Adquira Como vocês estão Vendo aqui Fica realmente Incrível Muito maravilhoso A figura Disposta Assim Num Num Expositor Vai ficar Magnífico Tá certo Então é isso Quem curtiu Dê um curtir aqui embaixo Se inscreve no meu canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Vou deixar aqui na descrição Links para as fotos Da minha coleção Quem tiver críticas Ou sugestões Pode me escrever Um comentário aqui embaixo Me mandar uma mensagem Assim que eu puder Eu leio e respondo a vocês Tá certo Por favor Me ajudem na divulgação Desse vídeo também Compartilhando nas redes sociais E com os amigos Tudo bem Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Nos vemos nos próximos vídeos Muito obrigado por assistir Valeu Até a próxima Bye bye Fui Tchau 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 Tchau, tchau.